Tô com uns três válvulas hidra aqui, ó, tá? Ó, uma válvula hidra da Deca, beleza, ó? A válvula hidra da Docol, essa Docol, e essa aqui é uma Deca antiga, tá? Uma válvula antiga, essa aqui é o acionador já junto com o reparo, e esse aqui já é o reparo separado e o acionador, ó. Então esse aqui, quando dá vazamento no vaso, você troca esse, quando dá vazamento, na hora que você tá apertando, correndo no azulejo ali, você troca esse reparinho aqui, tá? Agora, só que essa aqui já não tá usando mais, mas é mesmo assim, eu vou demonstrar ela pra vocês. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos desmontar aqui, primeiro, a válvula hidra, tá? Que é da Deca, a válvula aí da Deca. Todos são hidra, né? Mas essa é da marca Deca, essa é da marca Docol, essa também é a Deca mais antiga. Ó, a válvula, qualquer válvula, pessoal, vocês podem ver que até é antiga, até é antiga, ela fecha, tá? Você não precisa tá fechando nenhum registro aí não da sua casa, você só vai fechar ela e vai trocar o reparo, tá? Ó, todas elas fecham, ó, beleza? Ó, todas elas. Então, ó, a Deca, a mesma coisa, ó, aqui ó, você fechou, aqui ó, pra esquerda, você vai abrir, vai regular a vazão, se tiver vazando muita água no seu vaso, você pode regular aqui, ó, nessa barboleta, ó, beleza? Ó, você vai deixar ela fechada, fechar aqui até o final, fechou, vai desmontar essa barboleta aqui, ó, tirar fora, tá? Vai abrir ou com uma chave grife aí, ou uma chave própria, ou uma bomba d'água, ó, tá? Regula aqui, vem aqui, ó, solta aqui, tá? Eu já deixei meio, meio frouxo pra adiantar, ó, aí aqui é o seguinte, ó, se você, se a válvula estiver vazando no azulejo, você vai trocar esse retentorzinho aqui, ó, tá? Essa borrachinha que tem aqui, ó, agora se ela estiver vazando no vaso, você vai trocar o reparo inteiro, ó, você vai desmontar o reparo da válvula, tá, ó, esse aqui é o reparo da válvula Deca, tá? Beleza? Montar, é, o bom, o bom, quando você desmonta um reparo, você tira uma foto, filma, que daí você vai ter uma noção de montagem, ó, essa aqui, essa, tem uma, uma, uma travinha aqui, ó, tem uma abertura ali na válvula, ó, você vai montar aqui certinho, ó, ó, beleza? Vai vir com a peça de novo, encaixou, se for necessário você trocar esse retentor aqui, você troca, encaixou, apertou, ó, é, a, a, o que que vai vedar aqui, ó, vai ser essa borracha aqui, ó, tá vendo essa borracha aqui, que tá aqui do lado dela, que vai vedar aqui, ó, essa, essa parte da, da, de metal aqui, ó, vai encostar lá naquela borracha, que vai ser onde que vai, pra não vazar aqui em volta da, da válvula, beleza, ó, então tá, a válvula aí é isso aí, ó, você vai fazer isso aqui, voltar lá, a borboletinha, né, ó, pronto, apertou, tá trocado tanto o reparo, ó, aí você vai abrir, de novo, ó, pra esquerda, tá, abriu, controla a vazão que você quer, ó, aí, essa é a válvula ida, vamos ver a válvula do col, a válvula do col é a mesma coisa, aqui, ó, essa borboletinha, né, ó, ela tanto fecha como abre, pra esquerda, né, ó, beleza? Aí você vai fechar ela, pra trocar o reparo ou o retentor, vai fazer a mesma coisa, vai tirar esse parafuso aqui, ó, desmontar, desmontar o parafuso, que dá um pouquinho de trabalho, porque ele é comprido, que é a regulagem da, vai tirar aqui, ó, ó, vai dar uma, aqui, ó, tirar essa mola, mesma coisa, com a chave, né, ó, desmontar, então vocês, vocês viram que o reparo da válvula, eu montei aquela válvula deca lá, pessoal, ó, porque eu vou mostrar pra vocês dois, reparo, o retentor da, da, da hidra já tem que tirar a tampa, esse aqui não, é, tirar, esse aqui já é esse aqui, ó, você pega a própria barboleta aqui, ó, desmonta, tá, ó, aqui, ó, e já vem aqui, ó, o retentorzinho tá ali, só trocar, se for vazamento na, escorrer na azuleja, é só aquele ali, tá, e agora se for o reparo, aí você vai fazer o seguinte, ó, o reparo da, da docol é esse aqui, ó, você vai tirar, né, ó, deixa eu desmontar ele aqui, ó, ó, o reparo da docol, pessoal, já é assim, ó, diferente, tá, ó, e, ó, eu tenho um separado aqui, ó, esse é da hidra, da deca, e esse aqui da docol, ó, tá, ó a diferença, ó, a docol e a hidra, tá, então, na hora de você montar, que nem eu falei, presta bem atenção na hora de você tirar ele, tira uma foto, faz um vídeo, encaixou lá, galera, ó, mesma coisa, né, ó, docol, o docol é mais fácil de trocar do que o da válvula hidra, encaixou ali de novo, né, se o retentorzinho não estiver vazando, beleza, ó, aí, apertou, aperta aqui, até dar um aperto legal, pra não ficar vazando, monta a bolinha de novo, né, coloca a barboleta aqui, ó, vem lá, ó, monta a bolinha, claro que vai estar mais fácil de trabalhar lá, né, pessoal, que ela vai estar presa na parede, né, aí, beleza, agora vamos desmontar a hidra antiga, ó, a hidra antiga, ó, tá, mesma coisa, chegou aqui, vai tirar essa parte aqui, ó, fecha lá, ó, né, ó, fechou ela, vai mexer, pra não ficar vazando água, você fechou, vai desmontar aqui também, ó, ó, essas válvulas aqui, a mesma chave que você vai usar aqui, ó, você pode usar aqui, se você quiser usar uma chave mesmo, tá, ó, desmontou, então aqui, pessoal, o reparo já é diferente, ó, tá vendo, ó, repara aqui, já é diferente, ó, ó, até pra tirar aqui, ele é um pouquinho mais chatinho, ó, mas daí você vai ter que ter um alicate lá, na hora de tirar, ó, ó, ver se eu consigo pegar com esse aqui, daí vai estar fixo na, ó, é bom um alicate ou uma chavinha própria, ó, então esse reparo aqui, ó, já é diferente, ó, dessa válvula antiga, tá vendo, ó, o que você vai fazer, você vai ter que usar aqui um, sei lá, de repente uma colher, uma chave de fenda grande, tem uma trava aqui, ó, e aqui, ó, você vai destravar, tá, e vai, o que vai vir no reparo dessa, dessa válvula antiga, pessoal, vai vir essa borrachinha aqui, ó, e essa outra borrachinha aqui, ó, tá vendo, ó, vai vir essas duas borrachas, beleza, ó, ó, essas duas borrachinhas vai vir, isso aqui é o, isso aqui é o, o que vai vir no saquinho, pra você trocar o reparo, aí você vai encaixar essa aqui, ó, né, ó, colocar aqui, e esse outro aqui, você vai colocar aqui, ó, por isso que eu falo, desmontou lá, pessoal, já vê certinho o, o jeito que tá, tira uma foto, né, e daí na hora de você montar, você não vai montar errado, aí, depois montou esse aqui, trocou esse reparo, aí, vai encaixar lá dentro, ó, aqui, ó, ele é virado pra cá, tá, ó, tá vendo essas duas, essas duas garrinhas aqui, ó, ó, encaixou lá, né, vai montar aqui de novo, ó, o, o pistãozinho lá, travar aqui, apertou, né, então esse reparo aqui, já, é mais fácil de trocar ainda do que os outros, agora se você for trocar o botão acionador aqui, só esse aqui estiver vazando lá no acionador, aí você vai tirar esse, vai tirar esse parafusinho, né, ó, soltar o parafuso, e vai tirar aqui, ó, essa, tem uma travinha, vai ter que desrosquear esse aqui, ó, tem uma, tem uma parte de pegar chave, ó, delicadinho, ó, tem uma chavinha de, de boca, ó, esse aqui vai ser o, o, o acionadora, tá, ó, ó, e tá, tá, essa válvula tá parada aí, pessoal, faz tempo, então ela tá seca, né, é só para poder mostrar para vocês, esse aqui é o acionador do, da válvula antiga, tá vendo, ó, esse aqui, ó, estiver vazando lá, você vai trocar esse aqui, beleza, ó, encaixou de novo lá, como tá seco, né, ó, encaixar lá de novo, rosquear aqui, ó, até apertar aí de novo, né, ó, aperta aqui, deu o aperto, montar aqui de novo, ó, aqui você vai ter que dar uma, dar uma, uma puxadinha aqui, ó, por quê? Porque ele foi para dentro, ó, aí você vai colocar esse aqui, que é o, tem uma travinha lá, ó, e uma outra trava, aí você vai fazer ele encaixar aqui, ó, deixa eu, aqui, ó, ó, encaixou, né, ó, encaixou certinho, aí vem, coloca o parafuso, esses parafusos aqui, ó, ele é para regular esse aqui, ó, tanto esse, né, ó, quanto esses aqui, ó, para que que ele é? Para regular, a vez sua válvula ficou muito dentro da parede, né, aí então, o acabamento que aperta aqui para dar descarga, então você vai regular isso aqui, beleza? Aí, galera, então isso aí, ó, mostrei para vocês aí, mostrei para vocês aí, três modelos de válvula aqui, né, válvula no qual, outra coisa, pessoal, toda essa parte aqui, ó, que vai sustentar o tubo ponta azul, que a água entra aqui, e aqui ela sai para ir para o vaso, né, ó, a válvula vai estar assim na parede, ó, então essa parte aqui vai sustentar o tubo azul, ó, então ela, essa aqui, ela serve nas três, tá, ó, ela não serve só nenhuma não, ó, você pode usar qualquer válvula, essa aqui funciona, tá, ó, essa parte aqui, ó, tá vendo, ó, que é a parte que vai sustentar o tubo ponta azul aqui, ó, então elas estão, então elas estão todas certas, só que daí vocês viram aí, que o reparo de uma não funciona na outra, né, o reparo, então você vai trocar o reparo de uma válvula do qual é um, vai trocar o reparo de uma válvula deca é outro, vai trocar o reparo dessa válvula deca antiga, vocês já viram que é outro, né, então já tem que trocar o acionador ou o reparo aqui, essa aqui é essas duas borrachinhas, beleza? Então é isso aí, ó, gostou aí do, da demonstração aqui das três válvulas, deixa um like, compartilha o vídeo, e vamos que vamos aí, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, beleza? Tchau, tchau.